A comunidade Dudu Beleão reclama de um matagal no conjunto e pede ajuda ao plantão Alagoas. Adivinhe quem foi pra lá. Olhe a dupla que está aqui agora, preste atenção. Ele está de volta. O Tranca Rua do Zé Tenório. A Pomba Gira da Plotagem. Areia de Cemitério. Olha, Sequeira Júnior, a minha volta foi em grande estilo. Comprei um sapato novo, botei uma beca moral, consertei a gaia do meu bode e trouxe ele aqui pra do Beleão, pra comer um capinzinho. Isso aqui era pra ser uma praça, mas infelizmente o poder público não compareceu aqui pra assistir essa população. Mostra ali, Mariano. Aquelas senhoras estão sentadas ali no banco, dentro do mato. O local onde seria pras pessoas, as crianças brincarem, área de lazer. Infelizmente, nada disso está acontecendo. Eu aproveitei, como me convidaram pra vir até aqui. Trouxe o meu bode, botei ele pra comer o capinzinho ali. Foi uma das soluções que eu encontrei pra diminuir o mato. Alimentar o bode, certo? Mas o bode não está muito satisfeito, porque tem muito capim e se ele comer demais aqui, vai simplesmente morrer de tanto comer. Eu vou tentar aqui fazer uma ligação pra prefeitura, pra limpar essa praça. Até o orelhão, Sequeira Júnior. É dentro do mato. Deixa eu tentar ligar aqui. Alô? É da prefeitura? Dá pra vir aqui no do Belião, por favor, limpar a praça. O pessoal precisa brincar, as crianças também. Tá bom. O ano que vem? Ok. Tudo bem, muito obrigado. A limpeza da praça ficou marcada pra o ano que vem. Mas o pessoal tem tempo. Enquanto isso, eu encontrei uma solução. Preciso esperar a prefeitura, precisa de ninguém, viu? Tome. A solução está aqui. Limpa aí. O senhor já tentou falar com o pessoal da prefeitura? Já falamos diversas vezes. Já veio, vocês já vieram, a terceira vez que estão vindo aqui. As outras emissoras já vieram. Já veio o gente da cima olhar. Veio da SMCCU olhar e até hoje, só olha e mede e pronto. Mas quem veio da outra vez não fui eu. E quando eu venho, eu venho pra resolver, viu? Com certeza, espero. Se a prefeitura não resolver, eu garanto o senhor. Vou deixar meu bode aqui, uns cem meses, e ele vai solucionar e eu vou dar mais outra solução pra o senhor também. Tem certeza? Absoluta. Tome. A solução é essa aí. Chama aí. Chama na grande. É desse jeito, Siqueira. Infelizmente, o pessoal não chega e os moradores vão tentar resolver o problema dessa praça. Luminárias queimadas, o mato cobrindo e a população insatisfeita. É com você, Siqueira Júnior. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho